Em um mercado dominado por Toyota Corolla e Honda Civic, eis que a Volkswagen inova e traz o novo Volkswagen Jetta aqui na versão R-Line que parte de 120 mil e também vai estar aqui ó no salão do automóvel entre 8 e 18 de novembro. Vamos conhecer melhor essa máquina aqui? Importado do México, ele perdeu a antiga plataforma PQ35 e substituiu pela MQB, a mesma de Golf e Tiguan. Ele também cresceu 4,3 cm de comprimento, 3,7 cm de entre-eixos e está quase 2 cm mais largo que o antecessor. Outra questão que vale a pena ressaltar do novo Jetta é que nessa versão R-Line ele vem mais ou menos personalizado. Repare aí que a grade é pintada de preto, capas de retrovisores pintadas de preto e as rodas de aro 17 com esse desenho muito parecido com a do Tiguan R-Line. Por falar nisso, essa roda de 5 furos pode ser substituída, tem uma caixa de roda bem grande por rodas de até 20 polegadas. Apesar de ter ganho esse desenho um pouco mais esportivo, esse Bad R-Line que também significa esportividade, o Jetta manteve algumas coisas, uma delas é o motor. Motor 1.4 turbo, famoso 1.4 TSI, que passou a ser chamado de 250 TSI, porque desenvolve 250 Nm de torque, ou seja, 25,5 kgfm de torque entre 1.500 e 3.600 RPM. A potência é de 150 cv. Mas se você fizer um upgrade, um despeamento chega fácil aos 200 cv e encosta nos 35 kgfm de torque. Nesse modo esporte, ele troca as marchas o mais longe possível até quase a faixa de limite de giro. E é aqui que você vai conseguir o melhor tempo e as melhores retomadas, para ficar mais esperto e o motor também. Você pode desligar o controle de estabilidade por uma função aqui no Discover Media Neve e também pode ajustar a cor de iluminação interna, outra coisa bem legal. O único opcional disponível aqui é este teto solar, que sai por 4.400 reais. O espaço interno é bem legal, a posição de dirigir está um pouquinho mais alta do que no antecessor, mas também porque o carro está um pouco mais, vamos dizer, gordo. Show por dentro, né? Bom, custando 120 mil reais, o Jetta R-Line 2019 vai bater de frente com Toyota Corolla Autis, que vem com motor 2.0, 153 cv e câmbio CVT com marchas circuladas, aliás, um belo câmbio. E também com Honda Civic Touring, que já tem uma proposta mais parecida com essa aqui, com motor 1.5 turbo, mas conta com câmbio CVT em vez desse conversor de torque, que até faz as trocas de uma maneira rápida. Sentir falta aqui dos Pedal Shifters, afinal, se um carro tem uma proposta esportiva como o R-Line, deveria ter trazido os Pedal Shifters para as trocas de marchas. Ele consegue fazer uma vetorização do torque, deixando mais equilibradas as arrancadas e as perdas de tração, por exemplo, nessa curva. Ele entra, você sente que a roda que está desgarrando começa a cavocar mais no asfalto. E você consegue fazer a curva, uma curva que você teria perdido a frente, ele consegue te manter no eixo de acordo com o quanto o volante está virado. Bom, agora que a gente já sabe que nos campos da dinâmica e da conectividade ele superou as expectativas... Ele faz de 0 a 100 na casa dos 9 segundos e chega a 210 km por hora de velocidade máxima. O consumo, bom, se você vai acelerar, ele pode fazer uns 4 ou 5 por litro. Mas numa média de gente normal, pé leve, sem acelerar demais, faz 7,6 de etanol na cidade e faz 11 com gasolina no mesmo percurso urbano. Na estrada, com etanol faz 9,6 e com gasolina chega aos 14. Essas são as armas da Volks para tentar tirar do pódio de primeiro e de segundo lugar o Corolla e o Civic. Se vai conseguir, só o tempo vai dizer. Mas que é divertido é. Valeu, até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!